A CIDADE NO BRASIL Campeão! Chegamos à final da UEFA Europa League. Imagens ao vivo pra vocês ligados no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, craque da opinião. A parada aqui é Borussia Dortmund contra Lyon. A UEFA Europa League chega à sua finalíssima. E tá todo mundo querendo saber quem vai ser o grande campeão esse ano. Foi um caminho duro pras duas equipes. E agora, vamos ver quem vai ter mais vontade pra levar essa taça. A CIDADE NO BRASIL Esse é um dos estádios que mais intimidam em todo o planeta a bola, Caioba. Em grande parte por causa da temida muralha amarela. Explica pra gente. Os torcedores do Dortmund ficam de pé na arquibancada sul, transformando o BVB Estádio Dortmund num dos maiores caldeirões do futebol mundial. É sempre muito legal de acompanhar, Villani. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Essa é a escalação do Lyon pra você. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Começou o F Europa League. Decisão, bola rolando. Desce o Lyon no ataque. Favre, devolve pra ele. Tocou nele e saiu, arremesso marcado. Vem Belê. E Dom Belê. Lucas Paquetá. Bola do goleiro. A queima roupa veio tranquila pra ele. Daquela distância não tinha como perder, Villani. Na prática, ele recuou pro goleiro. E recuperou no ataque. Desarma, bota a bola pra fora. Arremesso. Paquetá. Olho nele. Tá enfoguetado, Caio. Vamos ver o que ele apresenta hoje. No último jogo, marcou dois gols. E é claro que vem com muita confiança pra tentar ajudar o... Gol! Aberto o placar da decisão da UEFA Europa League. Ainda tem jogo, Villani. E os técnicos podem preparar alguma surpresa. Que pancada. Como ele pegou bem nessa bola. Golaço. Sem chance pro goleiro. Recomeça o jogo. Vai dando o Borussia Dortmund até aqui. Vantagem ainda é do Lyon. Olha o espaço. Desce o Lyon. Corredor aberto. Da ponta. Cruzamento. Pro miolo da área. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Boa bola enfiada. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo pra evitar o gol. Bateu no meio da área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Fez o corte. Fez o corte. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. cobrou. Manda na área. Afasta. Repiu o escanteio. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu pra ver daqui. Paquetá. Tocou a Ekanbi. Recebe Dembélé. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Endicam. Desce o Dortmund. Vem pro ataque. Escanteio. Vitória parcial até aqui. Tentando ampliar. Bateu o escanteio curto. Foz pro gol. Bela defesa. Segurou firme. De Dombele. Interceptado. Era bom o lance. Emerson. Tocou a Ekanbi. Tocou a Ekanbi. Olha só. Bola na confusão. Ekanbi. Ekanbi. Reus. Marco Reus. Reus. Cruza pra área. Bate nele. Sai pela linha de fundo. E tá aí o amarelo. O árbitro não deixa passar batido. E foi bem demais, Vilani. O lance era bom, não tinha sentido você parar pra punir o ataque. Escanteio cobrado na área. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. É outro escanteio. Vem o escanteio curto. Marco Reus cruza na área. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, cara. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caiobinha bem nessa aí. Tá no aperto, segue com o domínio. Lucas Paquetá. Dembélé. Intercepta e mata o ataque. Recebe Paquetá. Bola sobrou ali, ficou fácil. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Julian Brandt. Boa enviada de bola. Defende o goleiro. Saiu, liga de fundo. Acredite, é outro escanteio. Escanteio. Tá na área. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Tá difícil colocar a bola na casinha, Caio. Eu queria ter visto mais alguns gols. É só o primeiro tempo, amigo. Eu também, eu tenho certeza que o torcedor também. Mas a partida até que é movimentada. Começa o segundo tempo. Decisão. UF Europa League vale título. Retomam a posse de bola. Veio a dividida. A bola sai pela lateral. Marco Reus. A marcação fica pra trás. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. A intenção era boa. A execução foi ruim. Levantamento forte demais. Ela sai pela linha lateral. É arremesso para o Lyon. Pode sair o bola cruzada. O auxiliar aponta esse campeio. Tem alteração na etapa final. Estão atrás, querem a reação. Vamos ver. Escanteio o cobrado. Atenção. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Saiu o escanteio. Afastou o mal. O cruzamento. A bola ainda está viva. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Boa leitura de jogo. Levantou. Para fora do gol. Voltou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. E o Dom Belé. Tocou em Cambi. Desce o Lyon. O ataque. Bateu para o gol. Pega firme o goleiro. Desviou a bola. Vem arremesso. Recebe Dembélé. Que bola para empatar. Na hora H. Ele chega. Retoma. Fica com ela dominada. Que perigo. Antecipou muito bem. Fez o corte. O árbitro marca. Falta do Lyon. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Sem perigo algum. A bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Villani. Mas ele pecou na finalização. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Estava bem posicionado. O árbitro para o jogo. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Ela sai na linha lateral. É arremesso para o Dortmund. A bola saiu. Houve o desvio. Henrican. Não saiu o ataque. A bola é da defesa. Olha a chance do contra-ataque. Por cima. A tensão. Vem perigo. Intercepta na área o passe. Não conseguem ficar com a bola dominada. O Lyon se manda para o ataque. Dembélé. Favre. Favre. A queima roupa. Sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. Villani. Ele foi bem demais. Tem alteração. O time está ganhando e coloca o jogador descansado para controlar o jogo. Cobrou na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Toquei Cambi. Desarme preciso na área. Recebe Dembélé. Tentou para o gol. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Teve desvio. É arreveço. Jogo parado para a substituição. Cabe o cruzamento. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Deixaram a ponta aberta para o Dortmund. Pode aproveitar por ali. Bola cruzada. Quem é que chega? Bola cruzada. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Se atrapalhou. Saiu sozinho com a bola. O técnico resolve mexer no time. O técnico resolve mexer no time. Rafael Guerreiro. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista. Caiu. Que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Brandt como ela. É dada vantagem. Continua com o Dortmund. Opa! Logo depois dá a falta. Porque não teve vantagem. Placar favorável. O time vencendo. Vem substituição para renovar o fôlego. Belo trabalho do goleiro. A bola cruzada estava disputada. É dele. Cochilou. O cachimbo caiu. Espetacular. O goleiro usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Preferiu a bola curta. O goleiro usa toda a envergadura. Cruzou. Bola mais longa. Instantes finais. Escanteio. Vitória magra. Um gol aqui mata o jogo. Bateu. Escanteio curto. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. De novo. É escanteio. 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 Ouçam. Por cima. Legenda. Mills. Para cima. Um gol. Fand Ever. Tensos. Bah. Fayoming. Bateu. Li math. Tabpera. Jab. Levanta para a área, tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva, se joga, apita o árbitro, acabou, temos um campeão da UEFA Europa League, Caio. É sempre muito emocionante ver o time todo festejando junto, comissão técnica, atletas, todos comemorando a coroação de um trabalho feito com muita competência. Estão de parabéns, espetacular, linda festa, é campeão! Chegou o grande momento, os jogadores vão andando até o pódio, perfilados para erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani, você não vê a hora de levantar a taça, de disparar em direção a sua torcida, de festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada. E agora vai, eles erguem a taça da UEFA Europa League, um título continental importantíssimo para a história. Eles seguem com a taça da UEFA Europa League nas mãos, com muito orgulho, muita alegria, carregando o troféu para a galera. A torcida não se contém de alegria, Vilani, assim como os caras em campo, estão mostrando a taça para o estádio inteiro. Que festa legal, linda de se acompanhar. O time campeão da UEFA Europa League faz a pose, é para a foto oficial do campeonato, Caio. Esse momento é muito legal, Vilani, capricha no flash, mete o sorrisão na cara. O time campeão da UEFA Europa League faz a pose, é para a foto oficial do campeonato, Caio.